Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou aqui no Reddit do Dragon Ball Legends com essa imagem bem legal do Majin Buu feita por um fã. Aqui embaixo tem uma tabela que eu achei interessante, eu quero compartilhar com vocês. Está escrito, com base nos vazamentos, eu fiz essa tabela para o futuro. Aqui embaixo nós temos a assinatura do Railon Rodrigues, foi ele que fez essa tabela. Primeiro nós temos aqui o Vegito Extreme Super Saiyajin, Gotenks Super Saiyajin 3, Majin Buu e o Majin Buu que absorve o Gohan e o Gotenks. Esses personagens são da saga atual do jogo, eu acredito que eles venham logo. Nós temos aqui também o Trunks Extreme, o Freeze Sparking Bombadão. O que eu achei mais legal aqui é que tem o Vegito Super Saiyajin Blue, o Godita Super Saiyajin Blue. Essas imagens não são do Dragon Ball Legend, são do Dragon Ball Dokkan Battle. Um detalhe me chamou a atenção, o Goku Super Saiyajin Blue e o Vegeta Super Saiyajin Blue não estão nessa tabela. No entanto, a Harali está aqui. Essa baixinha é extremamente forte, o Goku Super Saiyajin Blue tem dificuldade para vencê-la. Então pode ser que eles também venham no jogo antes desses personagens. Temos aqui personagens da saga GT, o Baby Jovem, o Baby Vegeta, todos eles Sparklings. E nós temos aqui o Omega Shinron. Quando ele fala sobre vazamento é porque tem um pessoal que consegue entrar dentro dos arquivos do jogo e encontrar coisas que nós jogadores não vemos, tá? E esses personagens, segundo eles, já estão dentro do jogo. Só falta então a Bandai liberá-los para que a gente possa jogar. Aqui também temos personagens de filmes, o Tapion, o Metal Cura, os dois Sparklings. E nós temos também o Android número 13 das Forças Red Ribbon e Sparkling. Ele é um personagem de filme. Temos aqui o Mr. Satan Super Saiyajin Extreme. Como assim, Rodolfo? O Mr. Satan Super Saiyajin tem um episódio na saga do Dragon Ball Super onde o Mr. Satan se imagina transformando em Super Saiyajin e lutando contra o Beerus. Então ele não é um Super Saiyajin no anime. O Mr. Satan apenas se imagina sendo um Super Saiyajin. E a Bandai colocou ele aqui. Pelo menos é o que os meninos encontraram dentro do jogo, né? Temos o oitavo, um personagem da saga Dragon Ball Hero. Temos a Bra, a filha do Vegeta com a Abuma Extreme. E o primeiro personagem do trio do Jiren aparece. Nós temos aqui o Topo, Sparkling. Eu gostei desses personagens que estão nessa lista. Principalmente do Godito e o Vegito, Majin Buu, Gotenks. Até mesmo do oitavo, cara. A saga Dragon Ball era uma saga que eu gostava muito de assistir. E os personagens forfã, como a Arale, né? Eu acredito que ela vai vir muito forte. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam desses personagens, dessa tabela. Vocês acham que eles devem vir logo para o jogo? Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Muito obrigado pelo acesso. Até os próximos vídeos. E salve!